O Momento Musical é o assunto de Adjane Menno. O Momento Musical está abrindo espaço para os artistas da terra. Hoje estamos trazendo um jovem de 18 anos cantor e compositor, Fernando Silvio. Ele é especialista em músicas religiosas. Esse clipe recebeu um prêmio na cidade do México, onde estava representando o programa O Caminho. Também apresentado aqui na TV Pajussara. Com vocês, Fernando Silvio. Vem pra cá Traz tua dor, tira a tristeza do olhar Sente um amigo que não para de te amar Sempre fiel a te esperar Ele tem Um doce olhar e um doce forte de pastor Mar do suave, ele é o próprio amor Vitorioso Salvador Dê uma chance pra si mesmo Ainda é tempo de voltar Nova estrada à sua espera Sinta Deus ali chamar Dê uma chance pra si mesmo Ainda é tempo de voltar Nova estrada à sua espera Sinta Deus ali chamar Sinta Deus ali chamar Prove então Água viva Fonte de ressurreição Do pão e vinho Deus em comunhão Curando o nosso coração E depois De toda essa experiência Com Jesus Canta louvores ao Deus Que morreu na cruz Cujo poder emana luz É uma chance pra si mesmo Ainda é tempo de voltar Nova estrada à sua espera Sinta Deus ali chamar Nova vida Vem a um novo tempo É Jesus ali guiar Vem a Deus ao sofrimento Vem comigo caminhar Caminhar Com Jesus Caminhar Caminhar